Pra você que quer curtir a festa Clássicos do Charme e não errar na hora de colocar seu nome na lista amiga, nós do Charme Carioca vamos mostrar o jeito certo de se fazer. É muito simples. Basta acessar a página do evento no Facebook buscando por Clássicos do Charme no campo de pesquisa que fica na parte superior da tela. Nosso próximo evento será no dia 21 de novembro na Portela, então certifique-se que está na página certa. Se você já tiver sido convidado por um amigo, é só clicar no botão comparecerei logo abaixo da foto do evento. Se não, aí é só confirmar a presença do lado direito da tela e escrever o seu nome e de seus amigos no mural do evento. É isso mesmo. É só digitar o nome de todo mundo onde vem escrito escreva algo, clicar em publicar e pronto. Nossa equipe de comunicação responderá seu comentário confirmando os nomes. E aí você terá certeza que eles estarão na lista. E pra não ter desculpa, ainda divulgaremos parciais da lista durante a última semana do evento. Não esqueça de curtir nossa fanpage pra ficar por dentro de todas as novidades. É só buscar por Charme Carioca naquele campo de pesquisa ou simplesmente acessar www.facebook.com barra Charme Carioca Oficial. Se ainda não tiver curtido, aproveite pra curtir agora. Charme Carioca, produzindo os bailes mais elites do Rio de Janeiro.